E aí Saúde rapaziada, beleza? Cristian Demioli na área, trazendo mais uma liberação de mode rapaziada E hoje estamos trazendo aí A liberação desse TM top demais pra vocês Como tá no título, tá na descrição Mas temos que falar aqui né rapaziada É para todas as plataformas É para PC, é para consoles, é para todas as plataformas Então tá aí um tratorzão top demais rapaziada Top demais Mais um mod aí do nosso amigo Sleutis Modding Nós já fizemos live, já apresentamos esse trator Então ele dispensa apresentações e comentários né rapaziada Um tratorzão top demais aí pra vocês que pediram muito aí E tá aí o Sleutis Modding fez pra vocês E hoje tá sendo aí liberado, beleza? Não vou enrolar muito né rapaziada Vamos dar só um giro rápido aí pelos tratores Vamos entrar aqui dentro do plataformado Aí vamos bater arranque aqui no bicho Olha ali o painel Olha a chave, olha a palanquinha ali Ligar as luzes pra ligar ali no painel Olha lá no painel as luzes Olha lá Tudo certinho Vamos dar uma olhada ali agora no gabinado Vamos ligar o motorzão aí do gabinado Olha lá Tique no urt Tá Tratorzão top de linha rapaziada Top de linha mesmo Olha lá Vamos desligar ele aqui Agora vamos mostrar eles na loja pra vocês né Que é isso que vocês mais querem ver aí né Os opcionais dele Rapaziada, ele é dividido em dois tratores né O plataformado e o gabinado né Então lógico que vai ter a diferença de valores entre eles né Entre o plataformado e o gabinado Vamos aqui primeiro no plataformado Aí ó rapaziada TM110 Tá ali ó 110 Ele vai ó Do 110 O 120 O 130 O 140 E até o 150 Então isso aí é muito importante Muito importante isso aí ó Tratorzão top demais Aqui em configurações padrão É o peso aqui na frente né Vamos tirar aqui o peso Como vocês podem ver ó O trator pesa 6.3 toneladas Vamos colocar ali peso ó E vai aumentando lá o peso ó Ficou aí ó Ficou bruto demais Tratorzão aí Câmbio manual 38 km por hora O câmbio dele é esse aqui 38 km 270 litros no tanque Olha aí ó Bem modelado Bem feito o trator Rico em detalhes aí Mais um trabalho top aí Do nosso amigo Sleutis Mod Agora a gente vem aqui Para a parte de pneus Michelin Vamos aqui na Michelin Padrão Aí tem ali ó Pesos nas rodas Pneus mais largos Peso na roda dos mais largos Duplado Pneus mais largos Mais largos ali Um peso Voltamos para o padrão Aí a gente tem o continental Ele tem apenas essa opção aqui A gente passa aí Para o BKT Padrão E com peso na roda Padrão 2 Peso na roda Voltamos para o normal Aqui também ó Peso nas rodas E padrão Mas eu acredito que o que vocês mais vão curtir Vai ser o Lizard E tem esse pneu sequeiro Bem bacana Com peso Duplado Rapaz Eu achei que ficou bem bacana Essa opção sequeira assim E a opção sequeira Com os pneus Igual Rapaz Que top Que ficou essa opção sequeira E aí vem Pneus largos Largos com peso E aí entra O que a gente gosta Que é a opção A roseira Olha esse pneu A roseira aí Rapaziada Que top Pneu roseiro com peso E aí vem ele Duplado E aí voltamos Para a padrão Um detalhe Que eu achei bem interessante Que o Lizard Botou É faixas decorativas Que dá isso aqui E vai abrangir Vários modelos Vai ser como se tu tivesse Três modelos Dentro de um Porque tu vai ter o TM Na opção do ano 99 Aí depois ó Já tem o do 2003 Repara ele no adesivo Até vou voltar Ó TM Modelo 99 Modelo 2003 E o modelo 2005 Rapaziada E aí tem O cara não quiser adesivo Nenhum Também vai ter opção Paralama dianteira Ó Paralama dianteira Já vai sair ali com ele Mas se tu quiser Botar a extensão De paralama lá atrás Pode Ou também pode tirar Sol da frente Deixar o de trás Ou tirar Ambos Vai ter essa opção Modelo do capô É um detalhe aí também Bem interessante Olha ali a gradezinha Dependendo do modelo De trator que tu tiver Olha o detalhe Que tu enxerga lá dentro O radiador Tem na cor preta Na cor azul Olha na vermelha Aí tem aí O da opção Do Blue Air Power E aí ó E aí A gente vem para A original Rapaziada Vamos descendo aqui Vamos pro escape Esse aqui é o escape padrão Original Aí a gente tem ele ali ó Uma grade Fazer ele cromadinho né A grade preta E cromado Aí temos ele aí O diretão né Dá pra se dizer Que é ele sem a grade Aí tem ele aí ó Cromadão Sem a grade E com a saída Pra frente Repare Até eu vou Voltar aqui pra vocês verem Tá vendo que a saída Ali é pro lado E agora ele vem Com a opção Saída pra frente E aí vem Todas as opções Com saída pra frente Aí ó E aí depois Volta pra original Que é a saída pro lado Cara Isso aqui foi uma sacada Muito boa Que é Um opcional Que entre aspas É fácil né De colocar E dificilmente a gente vê Nos tratores Eu achei bem interessante Esse estilo ali Que ele botou Aqui também ó O estilo do painel É esse detalhezinho De plástico aqui ó O original E o plástico preto O original Azulzinho E ou O detalhe em preto Porque isso aqui Voga dependendo Do ano E modelo Do trator Vai ter opção Vai ter opção Também ó Descendo mais aqui De pá carregadeira Vai ter aí opção Só usar as pá carregadeira Original do jogo Aqui vem um detalhe Bem interessante Cor Principal O azul tradicional Esse azul mais escuro Um pouco Dependendo do modelo É assim O vermelho Que por incrível Que pareça Tem pessoas Que não conhecem Mas tem Na gringa Tem O New Holland O TM vermelho E tem aí Opção black Também Que eu achei Bem estiloso E pro pessoal Aqueles que gostam De dar aquelas Qualificadas no trator Fica interessante Cor do design É essa cor É essa cor aqui Repare no contrapeso E por baixo Do trator Ó Vamos deixar tudo preto Até o cubinho Aqui das rodas Vamos deixar cinza Ó lá Lá e aqui Toda a parte Debaixo do trator Que é outro detalhe Que depende Do modelo Né Que nem o modelo Que eu estava mostrando Aqui né Do ano Muda Então isso aí Fica legal Pra te acompanhar O modelo Do trator Aqui também Ó Se quiser pintar Ali o ar Ó Deixar o ar Meio cromado É o ar Pretão também Ó Vai ter a opção E aqui embaixo É a placa Bom Vamos vir agora Aqui Para a opção Gabinado Essas opções Aqui vão ser Todas padrões Iguais Né Aqui dos pesos Aqui do Da potência Do motor Esses detalhes Aqui nada Vão mudar Os pneus Também nada Vão mudar Faixas decorativas Também Nada vai mudar Vai ter Só um Pequenos detalhes Que é quando Vem aqui Ó Na Na gabine Né Vidros Originais Aí vai ter Vidros verdes Ó O médio Né Não tão escuro E o mais escuro Cara Esse verde Eu achei que ficou Muito da hora Ficou muito legal Aqui tem um outro Um detalhe interessante Né Porque Na gringa Eles usam muito isso Que é o adesivo De máximo De velocidade Ali Né Ali ó E também vai ter Giroflex De um lado E O adesivo Aí vai ter Um giroflex Do outro Né Ambos os lados Com o adesivo Ou Dá pra tirar tudo Esse daí Vai ser os opcionais A mais Que vem Né Por causa Da opção Gabinado E também vai ter Né Opção Pra tá botando A pá carregadeira As cores Aqui também São as mesmas Que a gente tinha Ali Apresentado Antes Então O que muda Basicamente É só essa parte Dos vidros Né Que diferencia Um trator Do outro Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado De mais um Trator top Chegando Principalmente Pra turma Dos consoles Que sempre Pede muito Aí mod Tamo aí Trazendo a liberação Desse mod Pra vocês Aí rapaziada Quem gostou Já desce Da dando o like Se inscreve Dá aquela força Aquela moral Pra nós Rapaziada Obrigadão Pelo apoio E quem puder Avaliar Com 5 estrelas Rapaziada É muito Importante Eu sei Que pode ser Chato Sempre repetir Isso Só que Chateia A gente Porque a gente Repete 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 Isso E a gente Vê que não Muda Sai os mods No mod hub Dá 10 15 20 mil Download 10 15 Pessoas Vão perder Lá 2 Segundos Avaliando Rapaziada É de graça Não adianta Eu bato nessa tecla Sempre Não adianta O pessoal Tá dizendo Ah mas tem pouco mod BR Vindo Sim A comunidade Não apoia Como tu quer que a pessoa Pense Poxa Deu 10 mil Download 20 pessoas Avaliaram E ainda tem uns Que vão lá Avaliar mal Ainda Rapaz Se tu não gostou Nem avalie Nem avalie Só que aí Isso chateia O pessoal Porque tu pensa assim 10 mil pessoas Baixaram E só 10 15 20 Foram lá Perder 10 segundos Avaliando o mod Rapaziada Em 10 segundos Vocês avaliam o mod Então Vão lá rapaziada Não adianta Os mod Estão fazendo a parte deles De estar trazendo os mod Para vocês Se está saindo pouco mod É porque os mod Estão desanimados Com a comunidade Porque não tem Um incentivo Do pessoal De estar ali Elogiando O trabalho Dos mod Brasileiros Avaliando A gente vê mod gringo Com 500 600 avaliações E a gente vê os mod Brasileiros Com os mod Ali Com poucas avaliações Rapaziada Não sabe avaliar Eu fiz um vídeo Para isso Não tem desculpa Vai lá na nossa playlist Apresentando mods E lá tem um vídeo Que eu fiz Ou só vai aqui No nosso canal mesmo E pesquisa na aba Como avaliar mods No mod hub Está ali um vídeo Sem mistério Direto ao ponto Rapaziada Então assiste lá Vamos dar essa força Essa moral aí Para os moders BR Para eles não desanimarem Rapaziada Beleza É isso aí Eu sou Christian Da ML Mod Muito obrigado Por todo mundo Que assistiu O vídeo Até aqui E eu espero Vocês No próximo vídeo Ou live E eu Fui Tchau 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 Tchau